Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui também está tudo bem. Estou de volta aqui no canal com mais uma abertura de caixa da Natura. Percebi que vocês gostaram desse modelo de vídeo, então eu resolvi fazer outra. Dessa vez eu tô aqui com a minha notinha do pedido do ciclo 2 de 2020. Olha esse pedido desse tanto... Não, do ciclo 1, desculpa. Do ciclo 1 de 2020, o primeiro ciclo de 2020, que estava com algumas promoções interessantes. Outros, no entanto, pra revendedora eu achei que não tinha muita coisa não, tinha mais coisa pra cliente. Uma coisa que estava muito boa era o empório, que tinha bastante coisa pra poder comprar. Só que aí eu sempre passo pedido no último dia possível, porque aí dá tempo de clientes fazerem mais pedidos comigo, né? E de eu acumular os pontos, porque como é por pontos, pra eu poder conseguir acumular todos eu demoro um tempinho. Então eu sempre faço no último e aí não sobrou muita coisa do empório pra mim, tinha uma coisa ou outra. E aí tinha alguns pedidos de clientes, o restante eu pedi pra pronta entrega, pra conseguir completar os pontos. E não sei se teremos mais abertura de caixa da Natura, porque é a segunda abertura de caixa que eu faço aqui. Mas agora nós vamos ter que... Eu acho que eu vou dar uma intercalada, não vou fazer pedido todo mês, porque 50 pontos pra mim é muito pra poder fazer pedido e eu não tô conseguindo a quantidade de pedido de cliente pra acumular os 50 pontos. Eu tenho conseguido, tipo assim, 25, alguma coisa do tipo, e aí o resto eu tenho pedido de pronta entrega. Então nem sempre tá compensando pra mim, a não ser quando tem promoção pra revendedora. Que aí eu compro barato as coisas e consigo revender num preço mais em conta pros meus clientes. Mas tem a loja digital, né? Então quem sabe a gente consegue fazer algumas vendas por lá. Vamos ao que interessa, abertura de caixa. Aqui em cima tem a promoção que teve no ciclo 1, que foi o que é desse pedido, que era o caiaque pulso masculino, que com dois caiaques, ao invés de valer 32 pontos, valiam 50 pontos. Então você já conseguiu enviar o pedido com esse. Só que não é uma coisa que eu tenho pedido, então pra mim não compensava. E o lucro máximo reduziu pra 70 pontos ao invés de 80. Mas eu acho que foi só nesse ciclo. Eu vou abrir aqui a caixa e vou mostrar o que teve de pedido. Hum, decepcionada. Achei que era uma sacola, era outra. Já vi alguns pedidos aqui. Vou mostrar. Nota cheirosa essa caixa. Esse é o sabonete líquido que eu... Sabonete líquido não, sabonete macejado que eu pedi. Veio Minha Natura ciclo 4. Agora nós estamos no ciclo 2, mas provavelmente eu não vou fazer pedido nesse ciclo. Então é bom pra mim que venha mais pra frente, ó. Minha Natura, esse aqui deve ser um revendedor, ó. Quer ver? Meu vermelho. Natura 1, 4 novas cores de batom. Presente mamãe e bebê com pontuação turbinada. 50% de desconto. Nossa, esse aqui pra mim vai ser bom, porque ganha de parte do meu público que é materno, né? Então veio Minha Natura. E aí uma coisa que eu acho interessante Minha Natura é que a gente não tem que pagar por essas revistas. Nem a revista de catálogo, nem as Minha Natura, que lá na Avon eles cobram, né? E aí o que eu pedi aqui? Ah, tá. Esse aqui é pronta entrega. Faces, que é aquela máscara volume FIVA. Máscara para cílios. Vou abrir porque é pronta entrega. Então não tem problema deixar abertinho. Tá vendo, ó? Uma branquinha, 7ml. Tava com preço bom. Tá vendo? Dessas basiquinhas. Tenho pra revenda. Quem quiser, pronta entrega, eu tenho. Acho que ela é 15 reais, essa máscara. Precinho muito bom, né? Daí eu pedi um batom que tem aqui pedido de cliente, que é esse Marsala. Eu não vou abrir porque é da cliente, né? E esse outro aqui eu pedi pra pronta entrega também, da face. Na outra abertura de caixa, vocês viram? Eu pedi muito batom, só que eles não saíram bem porque eu pedi errado. Eu pedi cremoso. E o que mais sai é mate. Aí dessa vez eu pedi esse mate. Olha que lindo. É num tom bem parecido com o Nude Fresh cremoso, só que esse é mate. Eu prefiro também os mates. Esse aqui também era pedido de cliente, que é o Natura Foto Equilíbrio Facial. Tava com uma promoção bem boa também. 60. Vou abrir só pra conferir, né? Olha lá. Pequenininho, mas esses de rosto rendem muito. Esse aqui é 50 gramas. Aí esse aqui também é um pedido. Ele tá lacradinho, eu não vou abrir, mas tava com um preço muito bom. E eu comprei também o esfoliante dessa linha, da Cronos. Esse aqui é aquele tonalizante, que é o protetor com hidratante e tonalizante. É como se fosse uma base. FPS 30, hidratante e protetor facial. Tava compensando muito essa promoção. Não sei se nesse ciclo agora veio. Aí o que eu pedi, eu pedi pra pronta entrega, mas eu acho que eu vou ficar pra mim. Quer ver? Eu vou até abrir. Esse aqui é o esfoliante anti-sinais dessa linha da Cronos. Ele tava com um preço muito bom, gente. Na pronta entrega, eu acho que ele tá saindo R$32,00 ou R$35,00. E é Cronos, né? E ele não é só... Deixa eu fazer um review dele aqui. Ele não é só esfoliante físico, que é aquele das bolinhas. Ele também tem ácido glicólico. Então ele é esfoliante químico, daquele que dá uma descascadinha na pele. Então é muito bom, mas tem que usar com protetor solar. Aí eu comprei, mas eu acho que vou ficar com ele pra mim mesmo. Porque eu tava muito interessada nele. E ele é bem grandinho, ó. 50 gramas também. Bem grandinho. Mas se alguém quiser comprar, eu passo. Nada que me impeça de passar, né? Pra frente. Aí, esse refil do Ecos Castanha, que é aquela polpa hidratante, tava na promoção muito boa mesmo. Ele tava saindo, acho que por R$25,00 pro cliente, tava muito bom. E é do grandão, ó. 400ml. Não dá pra sentir o cheiro. Daí, pra completar meu pedido... Eu não sei se tem mais algum pedido de cliente aqui, mas eu acho que acabou. Acho que não tem mais nada, não. Eu comprei sabonetes que estavam na promoção, que tinham que escolher entre essas... Não, não é isso não. Que tinha que escolher entre essas fragrâncias, que era macadamia e flor de lis. Aí, eu comprei três, dois flor de lis e um de macadamia, pra pronta entrega. Aqui, ó. Contém 5 unidades de 90 gramas cada. Eu acho que pra pronta entrega, eles vão sair mais ou menos R$16,00 cada um. E o preço dele é R$19,90, né? Então, vai sair bem em conta. Quem tiver precisando de presente. E aí, eu pedi esse aqui também, pra poder completar, porque eu achei ele muito lindo. Nem sei se os clientes vão gostar, mas eu acho muito interessante pra dar de presente. Porque quando você não conhece o que a pessoa gosta, né? Um negócio mais genérico é interessante. Esse aqui, vem lima e flor de laranjeira, lima e pomelo rosa e lima e mandarina. Olha pra você ver, são três fragrâncias diferentes, sortido. Aquele todo dia. Esse aqui, ele é mais carinho. Acho que ele continua R$19,90, mas acho que tá compensando. Pra presente. E aí, do Emporio, que eu pedi, que eu consegui comprar, tinha. Eu achei que ele ia vir transparente pra eu montar kit de presente, mas não veio. É aquele massageador de maracujá, ó. É aquele massageador que tava com promoção boa lá no Emporio. Deixa eu ver a validade dele. 8 de 2022, tá com a validade boa também. E aí, eu comprei 4. Dava até pra ter comprado mais, mas ainda bem que eu não comprei. Porque eu achei que ele ia vir transparentezinho pra montar kit, né? Mas, ó lá. Comprei 4 do Ecos. Ele tá cheirando a caixa inteira aqui, porque ele é muito peroso. É um massageador de maracujá. E aí, eu comprei, ainda bem que eu comprei só 2 packs. Na Emporio também, que tava na promoção. Cinco sacolinhas. Sacola de papel P. Tava na promoção, o packzinho com 5. Só que eu achei que era aquela sacola nova da Natura. Que era aquela sacola laranja. E não era, ó. Era essa sacola aqui. É, esse com papel reciclável, né? Então, pra presente não dá muito, né? Quando eu vendo presente, vai ficar sem a sacola. Mas tá bom, porque quando eu faço entrega, eu também entrego a sacolinha. Vocês que são revendedores e estão assistindo meus vídeos, eu tenho uma dúvida. Vocês costumam dar sacolinha pra cliente, pra cliente de vocês? Porque querendo ou não, é um gasto a mais, né? Porque a sacola custa dinheiro pra gente. Eu tenho dado, mas aí eu não sei se compensa, se não compensa. Porque eu acho estranho sem entregar. Porque eu faço entrega, né? Eu acho estranho sem entregar pra pessoa, entregar na mão dela o produto sem sacola. Aí eu tenho dado sacola. Então, essas aqui vão servir pra isso, né? Tava baratinho também. E aí me mandaram a amostra do caiaque de novo. Já deu ter umas 20 amostras dessas do caiaque. Mandaram a amostra. Aqui tem a minha Natura do Ciclo Tastes, que talvez eu vou conseguir fazer pedido dele. Vou ver se tá compensando mais o 3 ou o 4. Porque dependendo eu peço no 4. Olha, tem umas cores novas de Natal aqui, ó. De Natal. De Carnaval, de batom, olha lá. Turquesa, mais rosa e querido rosa. Dia rosa, né? Olha, batom tipo verde. Diferente. E aí tem alguns treinamentos. Pré-lançamento do... Da humor, com pitada de humor. Nova linha Soul. Ah, adoro Soul. Acho que é isso. Ai, que lindo. Olha, nova linha Soul. Diferente. Gostei. Aí tem aqui, ó. Veio do Ciclo 2 também. Que é o ciclo que nós estamos agora, mas que eu não vou enviar pedido. Eu já tinha visto, ó. Esse aqui é o Luna, né? O Luna novo. Luna fascinante. Natura Homem atrás. Eu adoro as revistas da Natura. Eu acho elas bem lindas. E aí a minha Natura Ciclo 2. Que é o... Agora, pra fechar o pedido, antes era o caiaque, né? Nesse aqui é o Natura Homem, ó. Você fecha o pedido com dois Natura Homem. E ganha... Com 70 pontos, você ganha uma necessaire do caiaque. Eu achei que era essa sacola. Quando eu comprei, eu achei que era essa sacola bonita. Mas não era. Não importa. E aí... Veio ciclo 4. Que é a capa mais linda até agora, eu achei. E ciclo 3. Vieram, foi isso. Acabou minha caixa. Minha caixa já está vazia aqui. Então foi isso. Meu pedido foi pequeno. Porque eu fiz só 50 pontos mesmo. E mesmo assim foi no suor mesmo. Eu tive que comprar coisas pra poder fazer revenda. Vou deixar aqui meu Instagram. Normal. Meu Instagram, onde eu vendo os produtos da Avon e da Natura. Se vocês quiserem me acompanhar por lá também. Quando chegar a Avon, faço review também. Faço abertura de caixa aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam de vídeo desse estilo, não esquece de curtir, compartilhar. Comentar lá embaixo pra vocês pedirem mais vídeos. E se tiver mais alguma diquinha, alguma coisa do tipo, comenta lá embaixo. Depois eu volto. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo.